Em mais um vídeo de Minecraft Legião dos Heróis, vamos conhecer o catálogo dos personagens. Vamos explorar uma dungeon, equipar armas em chamas e ganhar nossas primeiras partes de fantasias. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Presky2Play para mais um vídeo de Minecraft Legião dos Heróis. Olha que coisa fofa que tem na minha cabeça, pois é, andei pelo mapa aqui, encontrei mais uma ovelha com chapéu e dessa vez o chapéu era um anjo inteiro. Eu tenho um anjinho mascote agora em cima da minha cabeça, que coisa legal, eu gostei disso. E ele será meu massacote, meu chapéu do momento. Um item novo que eu estou em mãos aqui, muito interessante galera, é o catálogo do projeto Superhuman, que é um dos mods, né? O nome é Hero Suite Catálogo, esse catálogo pertence a um dos mods que trazem super-heróis. E como a gente constrói esse catálogo? É muito simples, a gente simplesmente mistura um livro com uma esmeralda, ok? Livro mais esmeralda, a gente tem esse catálogo. Se caso tiver algum problema aí no seu modpack, se tiver outra receita que já utiliza esse esquema, você coloca um livro, uma esmeralda e uma terra. E aí você consegue fazer o Hero Suite Catálogo. Nós estamos com dois mods aqui que tratam de super-heróis, né? E esse daqui é um deles. Um é baseado em craftings, por isso que a gente tem uma penca de minérios novos. E esse daqui, que estamos vendo agora, é baseado em pontos. Conforme a gente vai matando alguns monstros, nós vamos ganhando pontos, né? E a gente pode também procurar por dungeons, encontrar cartões de pontos nessas dungeons e até encontrar itens nessas dungeons também. Enfim, esse daqui então provavelmente vai ser o mod que eu vou estar seguindo, porque aparentemente é menos trabalhoso fazer as armaduras, né? A gente compra elas. Se a gente não gostar, a gente pode recuperar os pontos, né? Talvez com uma diferença. Aqui a gente já tem todas as listas certinhas, a gente não precisa ficar correndo atrás de craft. Então eu acho que é um pouquinho mais legal. Por exemplo, o Batman. Aqui tem o Batman, aparece o bonecão do Batman. A gente coloca aqui, muda as páginas. Tem todos os bônus que ele ganha, né? E temos também aqui o lugar que a gente pode comprar os itens. E tem que comprar alguns equipamentos também, dependendo do herói que você vai usar, né? Ele tem gadgets para ser comprados. É, esse é um probleminha. Essa é uma coisa complicada. Então eu tenho que escolher, né? É exatamente quem eu quero. Só que eu não tenho nenhuma pontuação ainda para comprar qualquer tipo de armadura. Então no momento, eu não posso fazer muita coisa, a não ser mostrar para vocês esse catálogo. E a gente já começar a planejar que herói que a gente vai comprar, o que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer, sei lá. No vídeo anterior, nós perdemos os nossos itens lá no réu. Eu comecei a minerar de novo, encontrei mais um pouco de diamante, encontrei mais uma esmeralda, que eu tinha perdido nas mochilas também, né? Consegui fazer tudo o que eu precisava aqui. Ainda não tenho mochilas, o que é um probleminha, meio chatinho. E eu não estou encontrando vacas mais no mapa. Eu tenho que talvez ir para áreas bem distantes para encontrar tais vacas. E poder conseguir o seu valioso couro. Mas já falei com o pessoal que está responsável pelo servidor e a gente vai estar aí recuperando os itens. Porque realmente, aquela vez que eu morri no inferno, não deveria ter dropado os itens, né? Então eu vou recuperar, pelo menos, o que era mais relevante. A unicarma que eu estou usando aqui, né? É o mesmo esqueminha, né? A lança e o escudo, só que agora estou usando a lança de diamante. Que é um pouquinho mais forte e tem o seu alcance longo. Eu vou ficar usando essa parada. E temos uma novidade, né? Esse episódio aqui vai ser especial porque nós vamos explorar uma dungeon. Eu encontrei uma dungeon. Eu não sei qual foi o mod que gerou ela, porque temos vários mods aqui. Eu espero que tenha sido o Project Superwoman. Mesmo mod deste caderninho bonito. Se for ele, vai ser legal porque a gente pode encontrar pontos e talvez até começar a construir nossa primeira armadura. Mesmo que seja fraca de tier 1. Porque nós temos tiers. Nós temos níveis de armadura. Temos heróis do nível 1 e vai até o nível 5. Quanto maior o nível do herói, mais difícil fica conseguir armadura, mais pontos nós precisamos. A única coisa que eu não estou sabendo fazer aqui é visualizar a quantidade de pontos que temos no momento. Porque assim, eu sei que eu devo ter muitos poucos pontos, né? Menos do que 100, eu tenho certeza que eu tenho. Porque eu tentei comprar uma peça que custa 100, que é a peça mais barata de armadura que eu encontrei. E não consegui. Então eu estou com pouquíssimos pontos. Mas eu queria ter alguma forma de consultar essa informação e eu não encontrei ainda. Se alguém souber, deixe aí nos comentários para dar aquela força. E agora vamos teleportar para a área onde eu encontrei a maravilhosa estrutura. Pode ser que uma parte da estrutura ou ela completamente já tenha sido explorado. Porque como vocês bem podem saber, nós estamos jogando num servidor. Servidores compartilhados com outros youtubers. A lista de todos os youtubers bacanas, bonitos do além, estão aí na descrição do vídeo. Para quem quiser acompanhar a série de outros também, de outras pessoas. Então talvez pode ser que eles já tenham explorado essa dungeon que eu encontrei. Porque ela não está tão, tão distante. Eu acho que não. Mas se a gente notar alguma coisa fora do lugar lá, é porque alguém já passou por lá. Vamos ver como que está então a dungeon. Tenho só que ir para o teleporte da dungeon. Quando nós escrevemos sethome, dá espaço e coloca o nome de qualquer nome, na verdade. Nós marcamos um waypoint e depois a gente pode voltar para esse waypoint, né? Esse ponto de teleporte da vez que escrevemos barra home e o nome que você tenha marcado. Eu marquei como estrutura 1, né? Estrutura 1. Então é mais ou menos a área que vamos ter a estrutura para explorar nesta aventura. Beleza, chegamos num pântano pantanoso, sombrio, viscoso. Eu coloquei ali algumas tochas, né? Para eu saber aonde que é o caminho, aonde que é o local exatamente. E vamos explorar a dungeon. Por um momento, eu achei que a dungeon poderia ser, assim quem sabe, talvez, uma stronghold. Mas eu acho que não, né? Não existe essa possibilidade. É porque assim, ó, de cima dá impressão, né? Por causa dos blocos e tals, né? O padrão Minecraft utilizado aqui. Mas beleza. Eu já... Ai, caramba! Levei um capote. Tá? Excelente. Começou zika. Tem um buraco aqui que não fui eu que fiz. Pois é, talvez alguém já tenha explorado essa parada. Mas vamos ver. Vamos ver o que a gente encontra. Sobrou alguma coisa para a gente. Isso aqui está meio quieto demais, viu? O que é que é isso aqui? Meu Deus! Armadura assombrada! O negócio levantou sozinho, velho. Que medo! Vamos derrubar essa armadura assombrada aqui. Vamos, minha filhinha. Vamos, vamos falance. Caramba, eu estou acertando a droga da teia. Estou grudando na teia. Caramba! E ele dropou uma parada diferente. Opa! Vem o fantasma agora. Ih, caramba! É armadura de ferro agora. Halted armor. Ataca, 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 ataca. Matei mais uma armadura. Estão dropando os itens diferentes aqui. Eu começo a achar que isso daqui não é do Project Superhuman. E sim do Custom NPC. É, vamos ver aqui. Está dropando ectoplasma. Eu tenho que ver qual mod que pertence a essa parada. Tem um baú ali, né? Deixa eu terminar de matar as armaduras para descobrir o que tem no baú. Barulhos malignos estão rolando aqui, né? Estou com medo. Mas vamos ver que tem esse baú aqui um pouquinho bugado. Opa! É Project Superhuman sim, ó. Bleedbag. São caixas, ou melhor, são sacos cegos, né? É meio errado falar dessa forma. Mas são itens que nós podemos utilizar aí para poder ganhar armaduras aleatórias. Está vendo? Essa é de tier 2, essa daqui é de tier 1. Então realmente é uma dungeon dos super-heróis. Legal. Ixi, velho. Quanto item da hora. Eu vou ficar sem espaço para tanto item. Cadê as mochilas, né? Não tem mochilas, Lucan. No rave mochilas. Oh! Já apareceu um cara aqui. Caramba, eles ficam espalhando nada. Esse daqui tem um espadão, velho. Não é espada normal, para falar a verdade, né, Lucan? Olha, destruí mais um maluco. Ganhei mais um pouco de ectoplasma. Vamos ver. Opa, pensei que era um baú. Baú de monstro, só se for. Ai, eu já vou morrer. Eu estou preso na teia. Me larga a teia. Deu bicho por trás. Não! O que é isso aqui? Ai! Ela já havia falecido. Quando eu morro, eu tenho duas opções. Eu posso voltar para minha casa. Eu posso voltar diretamente para o ponto onde eu fui assassinado. Como nós estávamos no começo da instância, eu vou voltar para minha casa. Depois eu volto para lá via Stru 1 mesmo. Então, não vou dar back. Vou só para home barra home. Não, é barra home home. E vamos lá. Eu já ganhei uma espada de fogo aqui, mano, em chamas malignas. E eu preciso tomar cuidado, né? Eu vou colocar ela aqui no outro mod, que permite usar duas espadas ao mesmo tempo. Mas, geralmente, itens de mod não estão caindo bem na situação. Pode ser que dê um crash doido aí. A gente vai descobrir agora se essas espadas são compatíveis. Então, trocou. Olha aí, eu tenho duas espadas de fogo. Eu usei e mudou o negócio. Deixa eu usar de novo. Aí, está funcionando agora. Ah, moleque. Duas espadas de fogo. Olha só a violência do garoto, velho. Olha a responsabilidade, hein, rapaz. Taca fogo nos bichos aí, mano. Curti essas espadas de fogo. Consegui também o Ice Blast Ring. Será que a gente equipa... Aqui? Deixa eu ver. Abriu Bálbulas. Bálbulas. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Não deixou colocar aqui. Ok, não consegui colocar. Tem uma Blood Elite Scepter. Esse item aqui, eu acho que é de outro mod. Pois é, é do Lick and Nits isso daqui. Se eu não estiver fatalmente enganado, né? Mas eu acho que é do Lick and Nits. Que dungeon é aquela que eu estou explorando? Então, vem de tudo lá, mano. Eu não vou reclamar, não. Quanto mais coisa, melhor. Só vou guardar aqui os itens. Não é uma parte dos itens que eu consegui. E a gente volta para a dungeon. Engraçado que eu me matei para encontrar novas esmeraldas. E o primeiro item que eu encontro no baú é mais um catálogo. Excelente, Lucan. Parabéns. E vamos voltando para a dungeon. Agora eu quero ver quem é que aguenta minhas espadas de fogo. Ok. Beleza. Estou aqui de novo. Vamos pegar o meu par de espadas em chamas. E esses bichos voltam, velho. Vai, agora vai pegar fogo, caramba. Vai pegar fogo. Eu estou invocando até bicho agora. Caramba, minha espada invoca bicho, velho. Da hora. Eu sou o invocador de cinders. Eu ia falar de Lucan, peixe e cinders. Vamos ligar aí, galera. É isso. Taca fogo em mim também. É justiça. Está certíssimo. Vai apanhar, caramba. Da hora, mano. Quando eu uso essas espadas, eu invoco criaturas. Essas espadas consomem fácil. Oh, oh. Olha lá, hein. Ih, já morreu nos bichos. Acho que eu tenho uma chance de invocar os bichos. É isso? Sei lá. Está bagunçado, hein. Olha só. Tem um outro moço louco aqui. É uma Ghast que está apanhando. Vamos lá, cinders. Mostra o que é que manda. Eita, moleque doido. Nesses baús a gente tem mais nada. Os meus cinders estão atacando. Eu sou um domador de criaturas do além. Agora, vamos matar o Minotauro. E aí, Minotauro? Tudo bem contigo, rapaz? Tu se acha perigoso? Eu sou muito pior. Eu estou apanhando em alguma coisa. Então eu vou morrer. Mano, tem muita armadura. Armadura, não para de spawnar aqui. Eu vou morrer de novo. Socorro, socorro. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Eu preciso comer. Come frango, come frango. Não, bicho. Olha o bicho. Mata, 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 mata. Caramba, caramba. Está tudo bem, está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Olha o bicho, olha o bicho. Eu não mereço ser assassinado. Agora eu vou utilizar o comando back para voltar de uma vez. Já chega a dar uma espada nos demônios e tudo. Velho, que lugar difícil vai ser esse aqui, viu? Não vai ser fácil explorar essa parada. E olha só, zumbi. Quanto tempo que eu não vi zumbi? Olha o zumbi com uma televisão na cabeça. Zumbi, isso está errado, zumbi. Ganhamos mais um chapéu. Uma televisão, aparentemente. Tem outro minotauro lá no fundo. Eu já não estou muito legal. Deixa eu comer uma carne aqui rapidinho. Obrigado. Vamos acender um pouco as paradas aqui. Está meio escuro. O minotauro está chegando, caramba. Vem, minotauro, vem. Sinta a fúria da minha lança de diamantes. Minotauro vencido, beleza. Quebrar as paradinhas, as paradelas, os paradoxos. Olha só, esse é o ponto. Essa luzinha azul. Está vendo? Faz um barulhinho aqui. Eu não sei se saiu para vocês, mas isso é o que interessa a gente pegar. E quanto minotauro tem aqui? Meu Deus, que dungeon, velho. Mas que dungeon, difícil. Está chupacabra apareceu aqui hoje, né? Chupacabra. Está vendo o minotauro? Não, minotauro. Vai embora. Não, 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 não. Não, não. Vamos ver o que está nesse baú aqui que eu não vi ainda. Mais um monte de coisa legal. Pega tudo, depois você descobre o que é. E vamos seguir. Deve ter spawn de zumbi aqui, não é possível, mano. Tem muito zumbi, muito bicho. Vou pegar a tocha aqui rapidinho. Olha só, mais um baú. Beleza. Spawn nós temos. Ai, caramba. Não é um baú, é um Mimic. Ai, caramba. Sai. Tá desgrama. Que tristeza. Faz comigo não, Jô. Faz comigo não, Jô. Eu apanhando, já procurando de um zumbi hot dog. Puts, os melhores chapéus. Lá vem outro zumbi com uma parada doida. Ele está com o quê? Com presunto no nariz? Um pedaço de pão de forma? Uma baguete, exatamente. Uma baguete, é um pão. Batei mais um zumbi agora com cabeça de sapo. Mano, tem muito chapéu para colecionar. Mais um bicho com chapéu. Agora é um chapéuzinho redondo. Esse é um chapéu de verdade, né? Andando pelo labirinto simpático. Tudo tranquilo. Esperando vir mais um milhão de monstros. Dois baús. Tomara que pelo menos um dos baús seja um baú de verdade. E que bom que dropou armadura, velho. Porque a minha armadura está quebrada. A armadura que eu estava usando se zoou-se toda. Essa daqui também não veio muito boa, não. Não é melhor do que nada. Beleza. Vamos ver o que tem esses baús. Primeiro baú. Veio mais blend bag. Legal. Block of Jasper. Não sei o que é isso. Pega tudo. Aqui tem outro baú. E esse baú também é baú real. Beleza. Várias Shines Bulbulas. Iron Inot. Balder Blast Scepter. Spectral Boat Scepter. E Bulwark Burger. Uou. Inventário daqui a pouco lotado. Eu vou colocar o que não é muito interessante. No primeiro baú que eu encontrei. E depois o teleporto pego de volta. Outro zumbi de chapéu maluco. Agora é uma pilha sorridente. É um Lego, na verdade. Pilha sorridente foi a mais. Encontrei mais baús com algumas armaduras. Protegendo aqui pra variar, né? Meu HP não tá legal. Tô sem armadura. Se a armadura quiser dropar armadura, eu vou ficar muito contente. Ih, duas armaduras. Não vai dar certo não. Deve ter comido antes de vir pra cá. Eu vou morrer. Eu tô com um lag, né? Vocês estão reparando, né? Não sei se é problema na minha conexão ou a estabilidade no server. Mas tá pior do que costuma ser. Porque a metade realmente é ruim. Mas agora o bagulho tá sinistro. Batei mais um zumbi agora com um gato na cabeça. Ali, ó. Mais um bicho agora. Um zumbi com uma criatura ali. Eva. Ou Eva. Ou EVA. Sei lá. Deve ser alguma personagem. Mas não parece ser os Evas do Evangelion. Estou no canto proibido novamente. Agora lá vem outro... O que você tem na cabeça? Eu já nem sei mais o que esses bichos estão levando na cabeça, velho. Turtle Head out. Ih, caramba! Tinha um bicho escondido aqui. Eu pensei que era dois baús, mas não era. Um deles era Mimic. A não ser que esse negócio gigante seja Mimic também, mas eu acho difícil. Eu tô com medo. Tá fazendo barulhos estranhos aqui na região. Vamos ver esse baú logo. Olha, mais um catálogo. Mais armaduras, cetros, muita magia, coisa especial. E o meu vetro já tá cheio de novo. Então eu subi aqui. Mais um inimigo vindo com um boneco. Mais um boneco na cabeça. Se eu não me engano, esses bonecos aqui são pessoas que ajudam o Modern no Patreon. São skins, né? De outras pessoas. E esse boneco eu não ganhei. Será que era Eva de novo? Por isso que eu não ganhei? Ou EVA? Enfim, vamos matar um bicho aqui. Vamos lá. Mais baú, mais baú. Eu quero baú. Ah, não era baú. Era Mimic. Mais um baú sozinho. É Mimic ou baú? Esse é baú. Olha só. Leps, fish and chips. É uma comida, né? Batata frita. Mais um baú. Esse é verdadeiro. Veio... Tá vindo os cartões. Esse cartão traz pontos. Eu peguei um cartão de um ponto. Que miséria. Pode ser de um a cem. Eu peguei o de um. Tá bom, né? Eita, duas armaduras. Nem parece que tem baú aqui, né? Ah! É só treta mesmo. Pois é. Não tem nada aqui. A gente acende o canto, pelo menos, pra parar de spawnar alguns tipos de monstros. Parece que esse andar acabou. Só que eu encontrei umas escadas. Não sei se é continuação ou se é outra coisa que a gente pode encontrar aqui. Tipo, simplesmente uma saída. É, o negócio tá meio silêncio demais pra ser uma simples saída. Vamos ver onde eu vou parar com isso. Ah! Beleza. Na verdade, isso daqui é o fim, sim. Da dungeon. Eu já vi já essa estrutura de escada pra fora em um campo. Só que isso no mapa que eu criei. Então, esse é o tipo de estrutura que a gente tá encontrando. O certo era essa área aqui que a gente tá vendo agora ser a entrada pra esse labirinto aqui. E aqueles dois baús que eu encontrei no começo, logo no início, seria o verdadeiro fim do labirinto. Opa! Aqui tem um canto que eu não explorei. Olha só que legal. Só que eu escudo zumbi. Vamos lá. Tem mais um canto aqui. Quem sabe já não tem mais um baú com novidades mágicas. É, não, né? Então, esse daqui é tipo um labirinto. É o labirinto do Minotauro. Essa área aqui, desses baús, na verdade, é a área final da brincadeira. Vou pegar os últimos itens que ficaram aqui. Não vou precisar da cela. Beleza. E vamos embora. Tá aí. Finalizamos a dungeon depois de morrer bastante. Bastante mesmo. Mas o Lucan tem mozão. Independente das consequências, das circunstâncias, ele tenta e consegue. Então, exploramos toda a área. Vamos voltar pra minha casa aí e abrir nossos pacotinhos de armaduras. Nossas bags, na verdade. Então, vamos lá. Teleporte para o Home Home. Dá aquela ajeitada esperta no inventário. Então, nós vamos começar a ver o que a gente ganhou. Tá aí. Meu inventário tá mais ou menos arrumado. Eu tenho vários itens pra testar. Eu vou fazer isso em off. Depois eu mostro pra vocês o que é mais interessante. Mas agora vamos ver quais tipos de armaduras vamos receber. Né? Eu tenho primeiramente aqui dois cartões de pontos. Um de 15 pontos e outro de 1 ponto. Pra usar esses cartões aparentemente através de uma ferramenta de um crafting. Que eu não tenho ele ainda. Mas é o mesmo crafting que eu acredito. Aonde seja possível descartar armaduras que nós não queremos. E assim a gente converte essas armaduras em alguns pontos pra poder ajudar a gente a comprar itens pelo catálogo. Né? Roupas de heróis e gadgets pelo catálogo. Bom, eu tenho vários pacotes aqui. Blind Bag Tier 3 eu tenho 3. Tier 1 eu tenho 4. E Tier 2 eu tenho 5. Né? Lembrando que se eu não me engano vai até o Tier 5. Nível 5. Então a gente não pegou nenhuma das armaduras mais fortes. Mas vamos abrir esses pacotes e ver o que vem. Começando com o mais fraco. Tier 4 ou melhor Tier 1 que eu tenho 4 pacotes. Botão direito virar uma reta. Botão direito botão direito e botão direito. Vamos ver o que a gente conseguiu. Eita! Eu consegui as pernas cabeludas aqui. Eu consegui a Puck Pants eu consegui a Beetle Mask Blue Beetle Mask consegui também a Miss Marvel Boots e consegui também o Harlequin Mallet consegui o martelo da Harlequina. Ok. Esse é do Tier menor as coisas que eu consegui do Tier menor agora vamos para o outro Tier que é o Tier 2 eu tenho 5 pacotes do Tier 2 então vamos lá. foi 1 foi 2 foi 3 foi 4 foi 5 eu consegui aqui o Shadow Cat Mask consegui Invisible Woman Mask que bom né Squirrel Girl Garota Esquilo caramba só vem roupa feminina aqui Shadow Cat Tunic e Nightcrawler ó pelo menos veio aqui o peitoral do noturno olha eu tenho um peitoral noturno e vamos lá vamos abrir 3 pacotes do Tier 3 que são ainda mais fortes veio o elmo do Flash veio o Green Arrow Pants é... flecha verde eu acho que é o arqueiro verde na verdade né sei lá e veio também o Ting Tunic veio o peitoral do Coisa do Quarteto Fantástico todo empedregulhado vamos deixar o Luka com uma cabeça Flash e infelizmente o que já era meio óbvio aconteceu nós não conseguimos fechar nenhum set enquanto a gente não fecha o set não tem muita relevância a gente colocar as partes das armaduras eu acho que se eu fizer uma mistureba nada eu vou conseguir vamos lá coloco um pedaço de cada coisa e aí virei o super herói agora virei e foi nada tem que ter o conjunto certinho por isso que existe a hipótese de descarte então o que eu não vou querer aqui ou o que eu não achar interessante eu vou descartando pra receber mais pontos e então comprar no catálogo outros itens deixa eu ver se no catálogo eu consigo comprar alguma coisa será que ele já conseguiu juntar 100 pontos só pra teste tem esse bicho aqui que tem um efeito interessante Ambush Bug não sei que vilão ou que herói que é essa criatura mas vamos ver se eu consigo pegar pelo menos um dos tiers aqui consigo eu ainda não tenho pontos suficientes eu matei um monte de zumbi a maioria dos zumbis trouxeram pontos e mesmo assim eu não tenho pontos suficientes que coisa não eu espero que vender os itens tragam muitos pontos porque ganhar pontos de outras formas vai ser muitíssimo complicado pelo que eu tô vendo aqui através do Punch Converter uma armadura do nível 1 só converte 10 pontos cara que é pouco também vire eu tô danado de ferrado pra juntar esses pontos bom se alguém tiver aí alguma sugestão de como a gente pode conseguir também melhorar esse aspecto por favor deixa aí nos comentários e eu vou encerrar esse vídeo galera não sei quanto tempo vai dar após a edição aí eu sei que eu tô há mais de uma hora gravando já nós conseguimos dar uma introdução nesse assunto que são super heróis ainda não saímos com a nossa primeira fantasia completa mas a gente pode chegar lá muito em breve se eu continuar encontrando estruturas e conseguindo pontos beleza se vocês curtiram esse vídeo não esqueçam do joinha e do compartilhamento pra dar aquela força mas se vocês não puderem ajudar não tem problema o importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kid to Play então é isso aí galera muitíssimo obrigado a todos que acompanhar o vídeo até aqui um forte abraço e foi galera valeu